Em dias como esses, que nos deixam distantes um do outro, são as boas atitudes que nos tornam mais próximos. E juntos, a Mallory e você podem fazer muito. Sabe como? Dentro de sua casa, a ideia é deixar os espaços bem arejados. Por isso, o ventilador é uma solução ideal para o momento. Foi pensando nisso que a Mallory preparou novidades para o seu lar ficar ainda mais protegido. Agora, além de frete grátis para todos os produtos, a cada ventilador comprado em nossa loja virtual, outro é doado para abrigos e instituições de caridade pela Mallory. São atitudes como essas que nos conectam de qualquer lugar, não importa a distância. Porque juntos, nós podemos fazer mais por quem precisa. Um recado de quem sempre vai estar ao seu lado, ajudando a descobrir a sua melhor versão. Mallory. Descubra outra versão de você.